Ah, nada melhor do que um jato particular. Longe do tumulto do público. Sem gente se metendo onde não deve, fazendo perguntas que não queremos responder. Pode falar que endoidei de vez. Não seria a primeira vez. Mas precisamos centralizar nossas operações, e é por isso que escolhi esse local. Bom, não fui eu que escolhi, né? Mas fiz parte do processo de escolha. Ah, eu recebi o memorando. Há muito tempo que os apalaches são um lugar onde as pessoas podem simplesmente desaparecer. Por vontade própria ou não. Então, por que seria diferente com os dinossauros? É só mexer uns pauzinhos, lavar algumas mãos, puxar uns sacos e... Tcharam! O Departamento de Peixes e Vida Selvagem ganha uma nova base de operações. O negócio é que teremos que ser muito rápidos para preparar esse lugar para algo que não acontece há 65 milhões de anos. O esqueleto já está aqui. Mas quando os que estão vivos chegarem, precisaremos de tudo funcionando sem problemas. O Owen e a Claire já estão no local. Eles te darão mais informações. A Dra. Dua coordenará as atividades e eu... Ah, estarei administrando os ânimos e me mantendo a um braço de distância dos metasauros. Bom, distância de um braço não foi muito preciso da minha parte. Talvez precisemos de um par de mãos extra para isso. Senhor Lambert? Estou pronto e no agrado do seu comando. É só dizer. George Lambert é um guarda florestal experiente que trabalhou conosco nas ilhas e agora está no DPV. Ele e Owen lidarão com os dinossauros enquanto cuidamos das instalações. Inúmeros animais das suas capturas anteriores chegarão até você em breve. Beleza. As casos não serão tolerados. Pronto. Entendido. Iniciaremos a construção dos cercados dos animais. Vou pegá-los e são todos seus. Beleza. Já iniciei aqui. Já comecei a colocar porque eu sei que vai chegar um Carnotauro. Está avisando ali. Vai chegar em um minuto. Então eu já tenho que deixar basicamente preparado aqui para eles. A gente sabe que os Carnotauros são um pouquinho espaçosos até. Eu acho que isso aqui já resolve o problema. Eu também vou aproveitar aqui e já construir mais um. porque se irá chegar vários dinossauros, era bom a gente já ter alguns cercados pré... Mais ou menos pré-finalizados, né? No caso. Pré-prontos. Aí, ó. Acho que eu já vou fazer até outro aqui. Acho que aqui está bom. Aí, vamos fazer um bem grande agora. Porque se vir, tipo, algum pescoçudo, eles precisam de espaço, né? Então, acho que aqui está bom. Beleza. Aí, já fiz três por enquanto. Aí, caso for chegar mais, eu vou aumentando. Já vou deixar água em todos. Aí. Perfeito, galera. Saca só. Os Carnotauros vão ficar nesse aqui. Eu sei que vai precisar, obviamente, disso. Já vou colocar. Já vamos deixar mais ou menos prontinho. Vou deixar também aqui uma abertura para os nossos veículos. E aqui. Pronto. Perfeito, galera. Já vou colocar um aqui também. Se chegar outro rapidão, a gente já tem. Aí, ó. Pronto, galera. Olha só que bonitinho. Perfeito. Nosso carrinho está aqui? Está aqui. Ok. Agora, a gente está na campanha da Pensilvânia. Então, bora lá. Aqui, a gente tem que, basicamente, resgatar os dinossauros. E caso algum tiver ferido ou alguma coisa, a gente traz para cá e cuida. Ó. Funciona parecido com os outros também. Transportar? Pode vir aí, Carnotauro. Está tudo pronto já. Os novos animais precisarão de alimento e abrigo. Também sugiro ficar de olho nos dinossauros até que se acostumem com seus novos ambientes. Talvez está certo. Eles sentiram o gosto da liberdade. O confinamento pode não deixá-los felizes. Ok. Novozinhos suposições e prestamos atenção a todos os detalhes. Ótimo. Lembre-se. Assim como nós, os dinossauros estão sempre aprendendo. E você precisa ter isso em mente ao construir outro habitat de dinossauros. Segurança primeiro. Para eles e para nós. Construam um cercado e depois leve os dinossauros até lá. Isso resume tudo, doutora? Perfeitamente. Aí, perfeito. Já estou enviando agora ali a nossa guarda florestal. Já tem aqui a guarita deles. Assim a gente pode verificar. Vamos ver. Vamos controlar aqui, né, galera? Vambora. Aí. Vamos fazer a leitura. Já foi realizada. Caraca, foi rápido. Vamos já editar aqui o habitat para os nossos carnotauros. Vou deixar a comida desse lado aqui. Acho que aqui. Eita. Não tá. Ah, agora sim. Beleza. Já vamos deixar o chão aqui de areia que eles adoram. E pronto. Eu acho que tá tranquilo já. É isso? Vou deixar aqui uma arvorezinha. Só para, né, só para ficar bonitinho. Deixar aqui no fundo. Pronto. Perfeito. 100%. Ha! Só precisamos de 80, mas a gente já tem aqui o máximo de felicidade para os nossos carnotauros. Esse aqui tá feliz também. Olha só. 100%. A areia tá legalzinho para eles. Claro. Claro. Que poderia ser maior, né? Mas... Ih, rapá. Sai daí que o carnotauro tá brabo. Nossa. Nossa, velho. A gente foi atrás. Conseguiu correr. Beleza. Caraca, galera. Os dois carnotauros aqui sinistros. E eu acho que eu vou ter que fazer mais... Eu tô com medo, galera. Sério. Eu tô com medo de não ser o suficiente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa. Tem bastante área para cá. A gente pode descer aqui, ó. E fazer tipo um formato de... DL. Pera aí. Aqui, ó. Tipo aqui para baixo. Formato DL aqui. Um girador aqui no meio. Acho que aqui, ó. Bem aqui. Pronto. Deixei um girador já. E já vamos criar mais uma contenção aqui. Pronto. Beleza. Bem grande. Para dar um espaço legal para eles. Aqui também eu já vou tirar... Opa. Aqui também eu já vou tirar. Perfeito. Aí. Agora a gente aguarda aqui. Eu vou tirar essas árvores aqui também. Desculpa aí, árvores. Mas vocês estão atrapalhando um pouquinho. Caraca. Horrível não é o que eu falei. Desculpa. Mas enfim. Enfim. Já tem aqui a guarita. Ok. O guarda florestal tá passando ali. Beleza. Aqui eu vou colocar também mais um, ó. Acho que bem aqui. Ó. Chegou o alossauro. Pode vir, meu filho. Tá pronto para ti aqui. Vou até tirar aqui um pouquinho das árvores. Espera aí. Não sei se algum dia eu vou me sentir completamente confortável no parque, mas os jalecos querem ter certeza de que os dinossauros se sintam assim. Então fique de olho nisso. Beleza. Só esperar o alossauro chegar. E aí a gente já verifica ele aqui certinho. Ó. Desceu. Mandamos aqui o nosso binóculo. Para ele avaliar. Vai, carrinho. Acelera aí. Aí. Tá indo. Ok. Chegando próximo ali do alossauro. Ó. Aqui tá tranquilo. Agora preciso de um alimento. Aqui. Pronto. Agora vai ficar 100%. Ih, rapaz. Nossa, quase pegou o carro ali. Nó. Passou muito perto. Já tá ficando escuro também, ó. Tá ficando de noite. Vamos colocar aqui uma instalação paleomédica. Beleza. E pronto. Agora tá ficando bem bonitinha. Tá pegando aqui certinho. Ah, peraí. Nossa, quase que eu esqueci. Caraca, tem que ficar de olho. Sério. Nesse gerador. Aí, pronto. Temos aqui o centro de ciência. O centro de funcionários. E o centro paleomédica. Perfeito. E aqui temos mais alguns cercadinhos. Para caso chegar mais. Depois a gente expande pra cá caso necessário. Eu acho que dá, né? Dá, dá. Beleza. Beleza. Vai chegar aqui uns anquilossauros. E aparentemente eles estão doentes. Coitados. Então a gente vai ter que curá-los. Aqui, vamos trazer. E ainda bem que a gente já criou, né? Aqui o ambiente para eles. Já vou colocar nesse aqui, ó. Pronto. E enquanto eles estavam explicando, eu já tava criando pra cá. E eu até vou ter que criar aqui um outro... Acho que... Essa aqui, será? Instalação de resposta? Deixa eu verificar certinho. Acho que é, né? Porque eu preciso de mais carro. E... Eu acho que a gente vai ter que criar outro aqui para poder ter mais carro. Eu não sei. Não tenho certeza. Ih, tá precisando... Tá precisando de um gerador. Cara, vamos gastar dinheiro, né galera? Vamos gastar dinheiro. Êêêêêê, beleza. Porque eu sou rica! Aí, tem um gerador ali agora. Isso aqui precisa reabastecer. Aí, já deixamos 100%. Ok, temos 1.258.000. E já temos mais um carrinho aqui. Ó, os anquilossauros estão aqui. Já vamos enviar aqui para analisar. Beleza? Assim que o nosso veículo chegar ali, a gente vai verificar, né? O que que os anquilossauros precisam. E aí, a gente já começa a colocar o máximo conforto aqui para eles. Ó, tão doentes, coitadinhos. Falei? Ah, a gente tem que enviar um veículo. Ah, aqui ó. Temos que enviar um veículo para analisar qual que é o problema desses anquilossauros. Diagnosticar a doença, no caso. Já tá ficando de dia agora, maravilha. Vamos lá, vamos cuidar aqui dos nossos anquilossauros. Aí. E naquele ali? Ah, esse aqui também tem, ó. Vocês precisam entender uma coisa. Beleza. Eu e o Owen entramos no projeto pelo bem-estar dos dinossauros. Ah, eu sei, eu sei. Não queremos que sejam explorados, modificados, hackeados, partidos e... Hackeados? Eles merecem uma vida digna. São ciborgue. Ok, vamos lá então. Já começar aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó. Acho que é aqui. E a gente vai aonde? Ah, não, não, peraí. É aqui, ó. Beleza. Pesquisa. Vamos lá então. Pesquisar uma vacina. Tratamento. Aqui, ó. Esse aqui. Perfeito. Vamos enviar esse cara aqui. Precisamos de logística. É sempre logística. Contratar alguém que tem logística é muito bom. Vamos chamar mais aqui também. Deixa eu ver. Alguém que tem mais logística aqui. Qual que é? Esse cara aqui que tem três. Vai ter que ser esse aqui, ó. Beleza. Dá pra chamar mais? Dá. Vamos ver outro cara aqui. Essa aqui tem genética 5, a gente não precisa. Bem-estar. Eu acho que eu contratei por bem-estar, né? Caraca, galera. Acho que eu errei aqui. Vou ter que ver agora o que eu contratei ali o cara. Qualquer coisa dá pra demitir, né? Mas, coitado. Pronto. Aí. Esse aqui tem zero, velho, de logística. Melhor contratamento ever. Mas como ele tem bem-estar, vai ser muito útil. Então vamos deixar ele aqui. Esse aqui tem três. Ah, mas é ruim, galera. Porque ele tem zero e logística é importante. Tá, mas enfim, galera. Não tem problema. Qualquer coisa a gente demite ele. E pronto. Maravilha. Conseguimos. Agora vamos levar aqui pra tranquilizá-los. Dar o medicamento para eles. Nosso veículo já tá indo ali. Muito bom. Eu acho que a gente precisa reabastecer. Opa, a energia aqui, ó. Aí. Deixei. 100%. E no outro aqui, que é o primeiro que a gente colocou, né? Ah, ele tava de boa. Ah, então tá tranquilo. Muito bom. Acabei de saber que você deu ordens para reforçar nossa operação de captura. Confirma. Confirmado. Precisamos aumentar a área da instalação, o que exige mais animais. Hora de testar nosso sistema sob condições extremas. Assim saberemos se somos capazes de gerenciar a ciência e as operações. Entendido. Minhas equipes estão em posição. Ainda há diversos dinossauros à solta, então temos muitos alvos para capturar. Alvos não, ativos. E sim. Esta será uma missão recorrente de agora em diante. Ah, então a gente vai ter que pegar mais dinossauros agora no mapinha lá. Enquanto... Não, não quebra. Não quebra. Não faça isso. Sério? Nossa, já veio um veículo aqui. Vocês estão felizes? Pra que fazer tudo isso? Ó, tem comidinha aqui. Ah, ele só deu uma pancada. Maravilha. O outro também, velho. Nossa, velho. Calma, vocês estão felizes. Não precisa de tudo isso. Ah, e desistiu. Beleza. Nossa, galera. Que susto. Eu achei que ia ter aqui uma invasãozinha dos dinossauros na nossa base. Mas tá, beleza. Vamos lá para o mapa agora. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Brachiosauro. Parasauro. Deino. Ó. Vamos pegar um Brachiosauro, galera. Acho que vai ficar legal a gente ter um pescoçudo, né? Eu até lembro que no Jurassic Evolution 1 a gente precisava de bastante árvore para os Brachiosauros. Floresta, no caso, né? Então, eu já vou deixar aqui bem altinho. Aqui, ó. Deixar esse Montarel de Floresta aqui. E daí eles já chegam e pelo menos tem bastante árvore para eles aqui. Acredito que é o suficiente. Na verdade, eu vou aumentar um pouco porque Brachiosauro eu lembro que era espaçoso. A gente vai deixar bem grande aqui, ó. Aí. Eu acho que tá tranquilo, galera. Eu acho que tá bem de boa. Em dois minutos ele vai chegar. Esse aqui precisa de combustível. Vamos abastecer. Eu vi que tinha um sinalzinho ali. Eu não sabia o que era. Ah, então tem que colocar combustível. Esse aqui tem 21. Esse aqui 13. Já vamos encher então, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Esse aqui tá tranquilo. Esse aqui também. Acho que tá tudo certo já, galera. Combustível aqui. Combustível. Pronto. Aí, ó. Maravilha. Já tá chegando o Brachiosauro. Vamos na sala aqui e tentar pegar mais. Eu acho que eu vou pegar os Deino aqui, ó. Sei que é arriscado porque eles são meio violentos. Mas vamos pegar porque eu quero ver esses Deino. É muito bom. Será que a gente vai precisar de mais? Ah, tem uma aqui, ó. Dá pra usar essa aqui. Tá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho de água. E tirar essas árvores aqui. Um desmatamentinho aqui básico. Caraca, galera. Aí, ó. Tirar mais pra cá também. Aí, tirar ao redor tudo aqui. Pronto. Beleza. Tudo certo agora. Como é que tá o nosso Brach? Claro que eu vou ter que enviar aqui um estudo pra gente verificar se tá tudo certo com ele. Muito bom. E agora temos 1.900. É, na verdade eu acho que a gente vai precisar de mais dinossauros. Aquele meu cálculo ali que eu fiz não deu bom. E o dinossauro aqui tá com uma doença. E, beleza. Dá pra curar ele? O que que é? Vamos ver água e nós. Aqui, ó. Vou colocar um pouco de nós aqui. Nessa região. Ok. Nós tá tranquilo. Vou colocar um pouco dessas árvores aqui. Vou dar uma desmatadinha aqui. Ah, eu tenho que colocar mais... Caraca. Mais espaço, Brach. Por que que você é tão espaçoso, meu filho? Vou ter que colocar mais aqui, ó. Pronto. Acho que agora resolve. E a gente precisa pegar ele aqui. E levar ele pra tratamento. Então, enquanto eu faço aqui o local pra ele, a gente leva pra se tratar. E a gente precisa só de nós. Que é essa aqui, ó. Pronto. Agora eu boto a noz pra ele. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? A noz é essa aqui. Aí, vamos espalhar o mão de nós. Já estamos recuperando todo o nosso dinheiro. O Brachiosauro já está sendo posicionado aqui. Eu espero que ele goste deste ambiente. E ele tá com uma doença, mas a gente vai curar ele. Não tem problema. Já tá quase pronto aqui. Ó. E, beleza. Aí. Temos aqui a cura. E já vamos colocar nos nossos pacientes. Pronto. Só preciso de... Aqui, ó. Perfeito. E aí já vai chegar agora a nossa equipe com os paras. Opa. Ah, tá. Tem que... Caraca, tem que botar pra descansar, véi. Agora que eu vi ali, eu lembrei disso. Eu lembrei disso. Isso aí é uma das coisas que eu já sabia, galera. Tem que colocar pra descansar os nossos funcionários. Senão eles vão ter um... Como é que eu posso dizer? Eles vão ter mau desempenho, né? No caso. Chegaram aí os nossos Baryonyx. Beleza. É só um? Tá bom, né? Chegou aí. Já vou trazer aqui um guardinha pra verificá-lo. Só esperar descer aqui. Peraí, peraí, peraí. E desceu. Ok. Vamos lá, clicar nele aqui. Eu lembro que o Bary, ele precisava... Se eu não me engano, era uma dessas... Acho que era areia, né? Não, o Cardo do Otávio precisava de areia. Acho que é essa aqui que o Bary precisava. Vou colocar aqui já pra ele. Já vou colocar também um peixito. Só vai precisar mais de água, peraí. Toma aí, vamos... Vamos alagar aqui tudo. Beleza. Agora um peixito pra ele aqui, ó. Pronto. Tá dois peixitos. A gente tem dinheiro, né, galera? Dois peixitos tá bom. Acho que vai aumentar aqui. Ah, tem uma doença. Nossa. Pelo que vi ali. Vai lá verificar também. Aí, tudo certo aqui já? Acredito que sim. 2,953. Ah, não. Tá zoando. Eu espero que aumente. Assim que a gente deixar o bem-estar do nosso Bary legal. Aí, vamos ver. Ele tá 100% já. Caraca, acertei na mosca o que ele precisava. Muito bom. E agora baixou pra 2,905. Ah, não, galera. Sério? Precisa de mais? Vamos aumentar, então. Aqui, ó. Essa parte aqui. Agora não é possível. Agora vai ter que dar, né? Só deixar maior aqui. Vou pegar um herbívoro dessa vez. Menos mal, né? Colocar aqui, ó. E pronto. Colocar um caminho. Só puxar pra cá. E já colocamos também um pouco mais de abastecimento. Aí, agora a gente coloca água. E já era. Vamos lá. Já verificar aqui. Deixa eu ver. Um chasmosauro, de repente. Vamos pegar um chasmosauro. Um chasmosauro. Vai vocês todos aí. Vamos, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, acabou. Foi? Ah, não. Caraca, que susto, velho. A gente tinha acabado. Pronto. Colocaram isso aqui. Eu acho que é porque tá chegando o chasmosauro. Por isso. Já vou pegar aqui, então, o guardinha. Ó, ele vai vir aqui e analisar o que precisa ser feito. Aí, tá vendo. E já vamos... Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ele. Ah, tá. Vamos lá. E pronto. Aí. Ah, não encontro uma rota. Claro, né? Eu não fiz. Aqui, ó. Beleza. Agora estão chegando aqui. Estão vindo? Tá vindo os dois ali, ó. Correndo a toda velocidade. Corrida de carro, ó. É um kart. Só precisamos agora deixar 80%. E já era. Já tá tudo tranquilo. O legal é que a gente conseguiu ali com 3 milhões. A gente tava quase falindo. Só deixa eu abastecer aqui. Pronto. Beleza. Aí, ó. Conseguimos. E finalizada aí a missão da Pensilvânia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça ainda de deixar o likezão. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Valeu. Esse era o nosso objetivo na Ilha Nublar. Um lugar onde os dinossauros pudessem finalmente prosperar. Com exceção do... Vulcão. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto